Música Meu amorzinho da vida toda, tudo bem meu bem? Hoje finalmente estaremos aqui com uma make só com produtos da Colortrend Que vocês me fizeram muito E aí eu fui, comprei o que faltava e vim gravar pra vocês Se você gosta da Avon, se você gosta de make, se você gosta da linha mais baratinha da Avon Que é a Colortrend, já deixa um like, se inscreve aqui no canal E já coloca aqui, ó, sugestões de vídeos, tá bom? Com produtinhos da Avon, ou até mesmo outra vez aqui com a Colortrend Pode colocar aqui embaixo nos comentários que eu leio todos e vou fazer assim Vamos começar esse vídeo então? Vamos começar esse vídeo então? Ó, já está aqui a minha cecinha com os produtinhos, produtinhos novos Tem produtinhos aqui que eu nem abri, não usei, não abri, tá tudo aqui Guardei pra fazer tudo com vocês Porém, gente, tem um produto que, olha Não sei onde preparar Não sei, as minhas coisas desaparecem, né? Criar asas, pernas e somem, somem O meu pó que eu comprei só pra isso Não sei, a gente foi parar, tá? A sorte é que nossa base, como ela é mate, né? Não vai precisar de pó Mas eu quero o meu pó, gente, preparar esse pó Tá? Vou colocar aqui o meu box Pra segurar minha franja Tem um espelho ali atrás, então Às vezes eu vou ficar olhando pra ele Pra ver se tá tudo bem com a maquiagem Vou tá fazendo assim, ó, pra ver se tá ok Coloquei uma estrela aqui, ó, prendi uma parte do cabelo Vamos começar, tá? Vou começar aplicando o primer da Colortrend Ó, esse todo branquinho Eu falei pra vocês que eu gosto muito dele Principalmente pro dia a dia, gente Eu acho que ele resolve, sim, minha vida E ele tá quase acabando, inclusive Vou começar aplicando ele no rosto inteiro Ó, ele é branquinho assim, ó Eu gosto dele, gosto muito Principalmente aqui, ó Essa make aqui, gente, eu vou usar real Eu vou sair já, já E já vou gravar pra vocês E já, ó As batizinhas aqui no centro da testa Essa minha região aqui É muito oleosa Por isso que eu passo o primer, entendeu? Toda vez que eu vou sair Eu passo o primer Porque essa minha parte aqui, ó É muito oleosa, muito Gente, que deu uma absorvida Agora, eu vou passar um pouco de coletivo Nos meus olhos Porque nós vamos já para os olhos, tá? Então eu vou passar um pouquinho assim, ó Vou dar uma neutralizada Esse daqui Vou falar a cor pra vocês, peraí É o bege escuro, tá? Ó É o bege escuro Eu tô passando aqui pra dar uma neutralizada Já dou uma arrumada na sobrancelha, garota Vou dar uma neutralizada E já arrumo aqui, ó Sobrancelha Mas eu vou preencher já, já Não tenho o lápis de sobrancelha da Color Tem gente lápis de sobrancelha, nem sei Mas eu vou preencher com o produtinho também da Avon Mas só não é da Color Neutralizada aqui, ó Vamos ver aí Hoje eu virei a câmera Pra imagem ficar melhor Assim Dá uma batidinha aqui com o dedo Mas ele já secou Esse coletivo ele é muito sequinho Muito sequinho, ó Deixa eu vir um pouquinho mais pra frente E eu vou abrir o blush já Por quê? Eu quero ver se eu consigo usar Uma das partes do blush como sombra, tá? Então, ó Tô abrindo Não tinha aberto ainda, ó Da Color Trade A cor que eu peguei foi o bronze agora Olha aqui Vem com uma esponjinha Ó dentro Aí ele é de rosquear assim Aí é uma tampinha, ó Saiu já junto Aí tem um papelzinho Que protege Ai, que lindo esse blush Olha que coisa linda Ai, ainda bem que eu escolhi esse Hum Olha que lindo Muito lindo Esse daqui é qual que eu falei mesmo? Bronze agora Aqui o nome Lindo Eu amei esse Ai, acho que vai dar pra usar, hein Esse bronze aqui É mais escurinho aqui, ó Vou dar uma parada nua Não é uma sobrancelha antes, tá? Eu vou usar Não é da Color Trade É da Von True Mas o Perfect Brown, ó Que vocês sabem que eu gosto muito dele A minha cor é a última cor Que é o... Eu nem sei, gente Castanho escuro Então eu vou arrumar ele aqui E já volto, tá? Deu uma arrumadinha na sobrancelha Ó E vamos para os olhos, né? Cadê nosso blush lindo? Vou pegar um pincel bem gordinho assim, ó Pincel gordinho assim Vou pegar essa corzinha aqui, escurinha, ó Nossa, gente, que blush lindo Ainda bem que eu peguei esse Que eu tava em uma dúvida E vou aplicar aqui, ó O côncavo todo Esse espelho maravilhoso Que a Cintia me mandou Inclusive, gente A Cintia, a Multimarcas Ela revende a Von também, tá? Ela tá sempre com promoções lá na lojinha dela Ele tá aqui embaixo, ó Vamos lá dar uma olhadinha Gente, eu acho que essa sombra aqui, ó Eu acho que tinha sombra nesse pincel Não é possível Tô fazendo de novo, ó Tirei tudo daquele lá Porque tinha alguma sombra escura naquele pincel Então eu tirei essa parte aqui, ó Tô fazendo de novo Limpei o pincelzinho, ó Ela vem de novo aqui, ó No nosso blush Agora sim, ó Agora não tá ficando preto Tá ficando preto Ó Só uma coisinha de fundo Aqui no côncavo Assim Tá vendo? Marronzinho Quando eu passei o corretivo antes Ele dá uma fixada Né? Então eu gosto Pronto Nosso pincel Cãocavo geral Sim, tá ótimo E agora eu vou pegar essa brisnaguinha aqui, ó Pra colorantel também Que você sabe que eu amo esse mais marronzinho E vou colocar aqui, ó Na pálpebra Com o dedo mesmo Não tem problema Ele seca muito rápido Ele é quase na minha cor praticamente, sabe? Mas eu gosto Marronzinho bem nada Beige mate Ela seca tão rápido Mas tão rápido Ó Quando eu coloco a base Vocês vão ver que vai ficar mais evidente o olho Aí na linha d'água Na linha d'água Eu tenho um lápis bege aqui Que vocês viram aqui na comprinha da Colortrend Eu mostrei pra vocês Ele não funcionou assim também, ó Não tem pigmentação nenhuma, gente Me arrependi o rolo de ter comprado Mas vamos ver na linha d'água Se ele fica, né? Eu acho que não Mas vamos ver Tô ganhando Ele não pigmenta, sabe? Ai, gente Que luta Esse lápis Você acha que vê a diferença Um do outro? Deixa eu ver aqui de perto É, ele fica bem Bem, bem, bem Clarinho Tentar esfregar mais aqui Não gostei desse lápis, gente Não encomendo, não Quando eu gosto eu falo Quando eu não gosto Ah, voltou na fala da Cintia, gente Ela tem loja virtual com as coisas da Avon Ela tá sempre em promoção lá Tá? O link tá aqui embaixo Pra vocês dar uma olhadinha Vai no Instagram dela Também tem lá na bio dela O link da lojinha dela É muito legal Sempre tem promoções Vai lá Ela vem de outras marcas também Ai, gente Não tem diferença nenhuma Nos olhos Nenhuma Que ódio Vamos para a base Vou usar essa daqui Ó, maravilhosa Inclusive comprei outra, gente Eu comprei a que vem antes dessa Já esqueci O nome Mas eu comprei Porque eu não sei Às vezes eu gosto dessa Às vezes eu acho que ela tá escura Não sei É um caso de amor E não ódio Mas amor e dúvida Sabe? Eu nunca sei Se ele é mais escuro Que a minha pele Ou é da mesma cor É confuso Fiquei irritada Coloquei minha faixa Ai Tá me irritando Pelo cabelo Peguei a esponjinha aqui, ó Vou espalhar essa base Como eu tava falando Essa cor aqui É marrom escuro Tá? E agora eu pedi Uma outra base Que é aquela antes dessa Porque Não sei Às vezes eu acho que essa base É a minha cor Mas eu acho que não, sabe? Eu acho que ela é muito alaranjada Às vezes Vou dar a espalhar essa base Toda no rosto Tá vendo aqui, ó? Já fiz no olho Então eu não vou mexer no olho, tá? Tá vendo que o olho já ficou mais evidente Vou colocar mais um pouquinho do blush Mas a base eu já espalhei, ó Essa base tem uma cobertura muito boa Eu amo a cobertura dela Tem uma cobertura muito top mesmo Muito boa A Avon finalmente acertou A Avon é um desastre, né? Pra base Puxar um pouquinho assim pra baixo Nossa, esse lápis péssimo Não gostei do lápis de olho Péssimo Assim Vamos dar uma potencializada Na nossa sombra Sombra com blush Ó Vou pegar aqui de novo O bronzezinho Esse aqui E vou dar mais uma potencializada aqui No cúnca E a gente vai se virando Se maquiando Ó É um olho bem simples mesmo, gente A Color Trend tem sombras Não me lembro Ó Agora eu vou passar aqui Corretivo Aqui embaixo dos olhos Ó O mesmo corretivo Que ele é um pouquinho mais claro, ó Então eu vou passar ele aqui embaixo Dos olhos, ó Sem dó, tá, gente? Sem ficar com dó de gastar Assim O outro lado Aqui também Um pouquinho Aqui Eu tenho medo De fazer essa marcação Eu também tinha, gente Eu também tinha medo De fazer isso daqui Mas depois você vai Pegando o jeito Sabe? Você vai pegando a prática Peguei um pincelzinho, ó E vou esfumar Isso daqui Dando só batidinha Assim, ó Só dando umas batidinhas Ó Sem ficar arrastando, sabe? Só batidinha assim mesmo, ó Pra dar o efeito iluminado Tá vendo a diferença já daqui Daqui Eu amo esse efeito Iluminadinho, sabe? Fica bonito Às vezes o olho não precisa nem estar elaborado Você tendo uma pele bem feitinha Bonitinha Tá ótimo Mas dá a impressão Que você tá super maquiada Só que não Só que não estamos Estamos com uma make normal Ó Aqui também Batidinhas E aí o que eu fiz? Eu comprei um pó Um pouquinho mais claro Comprei o bege médio Pra colocar Sei lá Esse corretivo Que a gente colocou agora O meu pó mesmo Não sei se preparar Sorte que a base Ela é mágica Então nem precisa de pó Esse daqui É o mais claro É o bege médio Ó É um pozinho bege médio Ele é mais clarinho mesmo E eu vou pegar Uma esponjinha Assim, ó De queijinho Vou colocar aqui, ó E vou colocar aqui embaixo Pra selar Esse pó que eu acabei de colocar aqui Esse pó não Selar esse corretivo Embora o corretivo Ele também é sequinho Mas é só pra potencializar Também o efeito do iluminado Entendeu? Ó Desse jeito Enquanto vai aqui Né? Cozinhando Esse pozinho Nós vamos com o nosso Rimmel Esse daqui é o Multicrush Preto Não faço ideia de comer Esses rimmels Da color Que eu nunca comprei Eu só comprava aquele Incolor Ai que embalagem Fofa, gente Olha Linda Deixa eu ver o pincel Ai o pincel dele é gordinho Ó Gostei do pincel Ele ainda tá aquele cremosinho Ele ainda tá aquele cremosinho né Porque rimmel bom é rimmel velho Esse rimmel tá novo Acabei de abrir E vou aplicando aqui Ó Bastante rimmel Bastante 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 Ó Já deu uma diferença Tu viu que eu vou regli? Ai Depois eu vim com o pincel Dando uma esfumadinha E fica até bonitinho Ó Ai eu gostei dele gente Eu quase que não tenho cílios Deixa eu pegar aqui um pincel Fininho E vou espalhar esse rimmel Que ficou aqui embaixo Ó Tá vendo? Que pegou aqui Vou dar uma esfumada aqui ó Vou aproveitar esse rimmel Vou dar uma esfumadinha Assim ó Passar mais Gente eu gostei desse rimmel Eu achava que eu Que eu não ia gostar Não que eu não ia gostar Mas sabe quando você não bota muita fé? Ai gente Preciso parar com isso Não boto muita fé nas coisas Eu quebro a minha cara preta Ficou ótimo Vou passar no outro lado Já volto Olha gente Como é que ficou Eu tenho mais pelinho nesse olho Do que nesse E olha que bonito Que também foi duas camadas Em cada lado Eu não coloquei embaixo ainda Porque nós vamos tirar esse pó Mas olha que rimmel legal Gostei dele hein Achei bem legal Esperando secar esse borrado Que eu fiz aqui ó Pra eu poder passar um cotonete Ó Tá vendo ó Ainda fica manchado Se você passa um cotonete Com rimmel molhado Ainda Ele vai borrar Mas se você espera ele secar um pouquinho Ele sai inteiro Inteiro Gente eu amei esse rimmel Essa máscara de cílios Da color trend Parabéns color trend Eu amei de paixão Essa máscara De verdade Muito boa Muito boa Vou passar embaixo já já Vamos tirar esse pó aqui Do rosto Poxa gente O meu pó sumiu Ó Vem aqui Esse pó da color trend Ele é bem fininho Gostei muito dele Ele é muito fininho Ó Deu certo né Pózinho mais claro Gostei Aí ele é fácil De tirar Desfumar Essa marcação Que ficou aqui ó Com o dedo mesmo Ele sai Olha Ai gostei gente Esse pó mais Clarinho Né Ficou bom Vou passar o rimmel Embaixo agora Já volto Gente esse rimmel Ele é ótimo Ele é ótimo Até pra passar aqui embaixo Que eu tenho dificuldade Você sabe né E nossa Olha que bonito Olha Muito legal Olha que ele tá novo Imagina quando ele tiver Aquela textura boa Que a gente ama Vai arrasar muito Não fica bonitinho Olha Gostei muito Tá Vamos para o blush Agora no rosto Vou tentar pegar Esse mais rosinha Aqui Pra aparecer mais É um sorriso Nossa Ele pigmenta bem Ele é bonito Ele não é opaco Tá gente Ele tem uns brilhinhos Ai que bonito Olha lá Tô gostando de chinelada Ultimamente Gente Tô amando uma chinelada No meio da cara Tô gostando de meter blush Muito Vocês viram que é uma make muito simples né Vocês viram que é uma make simplésima Com um pouquinho do bronzer aqui Ai que bonito gente Eu amei esse blush Achei eles lindos mais Vou colocar um pouquinho aqui Lindo Amei o blush Amei 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 De batom nós temos dois batons aqui Dois da Colortrend Vou usar esse aqui Vai Vou nem falar o outro Esse aqui é novo É o Cupcake Ó Aquela linha que eu adoro Cream Delicious Mate Ó Essa corzinha Super linda Isso Cupcake Esse aqui eu comprei na campanha passada E não usei ainda Então eu vou usar com vocês Vamos passar ele Porque ele é muito bonito Ó Ele lembra muito o batom da NYX Que eu acho que chama Cupcake também Já tinha um Gente a textura desse batom é divina Sério A Colortrend tá arrasando o meu batom Olha que bonito Bonito ele né Deixa eu dizer o batom é lindo Caguei aqui né Eu tenho que cagar Deixa eu pegar o cotorete Vamos Gente olha que batom bonito Amei que ficou bonitinha Não ficou bonitinha Ai gente Eu vou mostrar pra vocês em outra luz Só com um pouco de corretivo Eu passo bem de leve assim ó Minha sobrancelha Passar de leve pra não tirar o Só pra limpar Ai o que vocês acharam dessa make Gente comentem Comentem muito Eu quero saber o que vocês acharam Eu gostei muito Achei que ficou uma make Clean né Nada tão assim pesado Principalmente nos olhos E eu gostei do batom Eu tô de uma diferença na maquiagem Um olhinho aqui ó Bem simples Vocês viram Eu amei tanto rima que eu tô aqui Passando sem parar Aqui mostrando pra vocês a luz do dia Como é que ficou a maquiagem Ai Eu gostei gente ó Em outra luz Mais longe ó Eu achei que ficou muito bonitinha Mas que simples né Você vê que é uma maquiagem simples Mas que ficou muito bonito Olha aqui esse rímel Ah meu amor Não esquece de avaliar esse vídeo Vai Deixa muitos likes pra mim Pra eu saber que você gostou desse vídeo Tá bom meu bem E é assim que ficou Amei que meu marizinho Prendi meu cabelo aqui ó Eu fiz um topetinho Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar o meu like Meu bebejão Deixa um like Se inscreve aqui no canal Meu bem Bota sugestões aqui de vídeo Pra gente gravar mais É mais opções de vídeo Com a Colortrend Se vocês quiserem É O que tiver de novidade Eu vou tá comprando Pra poder tá fazendo vídeos legais Pra vocês só com o Colortrend Que é aí a linha mais baratinha né Da Avon Na verdade é uma linha voltada Pra adolescentes Mas a gente usa assim mesmo Porque a gente se ama Tá neném Ai gente gostei Espero que vocês tenham gostado também Tá bom A gente se encontra aqui amanhã Tá Nesse mesmo horário Nesse mesmo canal Tá bom meu bem Ah E não esquece de também No meu Instagram Fala no meu Instagram Dê uma visitinha Deixa um recadinho pra mim Tá bom Vim do Youtube Um beijo no seu coração A gente se vê amanhã Beijo e tchau E aí E aí E aí